Resenha do Mumu É um tom distante Tem dia que eu morro porque eu não te vi Vamos cantar, vambora! E pra completar Hoje o vizinho tá botando pra quebrar A JBL tá cantando sem parar Já me deu gatilho pra semana inteira Eu resolvi ligar E perguntar se essa crise é passageira Mate na palma da mão! Acorda! Que lindo! Eu não suporto mais ouvir essa beliche que o vizinho toca Acorda! Lindo! Parece até eu propositar Eu fico mal nessa sequência Acorda! Pra essa saudade de você me enfocar Só tá faltando Acorda! Então acorda! Solta a voz, Resenha! Acorda! Eu não suporto mais ouvir essa beliche que o vizinho toca Tá lindo demais! Parece até eu propositar Eu fico mal nessa sequência Acorda! Pra essa saudade de você me enfocar Só tá faltando Acorda! Vamos cantar assim, ó! E pra completar Hoje o vizinho tá botando pra quebrar A JBL tá cantando sem parar Já me deu gatilho pra semana inteira Como é que é? Eu resolvi ligar E perguntar se essa crise Resenha do Mumu Pela Vigeral Solta a voz do coral Vai! Acorda! Eu não suporto mais ouvir essa beliche que o vizinho toca Solta o bagotinho Vai! Parece até eu propositar Eu fico mal Eu fico mal nessa sequência Acorda! Tá lindo! Pra essa saudade de você me enfocar Só tá faltando Acorda! Então acorda! Chama! Eu não suporto mais ouvir Que o vizinho toca Parece até eu propositar Eu fico mal nessa sequência Acorda! Pra essa saudade de você me enfocar Só tá faltando Acorda! Eu não suporto mais ouvir essa beliche que o vizinho toca Eu não suporto mais ouvir essa beliche que o vizinho toca